Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora, agora vambora Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é de ir Todo mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é de ir Tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis sim Procurando o vago Uma hora aqui, a outra ali No vai e vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo mundo inteiro acordar e a gente dormir Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir Euol Tiro Bem Tiro Tiro Tomawa Tiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal